Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Criando um jogo Endless Runner 3D na Unity Nesta aula nós criaremos a pontuação do nosso jogo Basicamente, o jogo terá duas pontuações A primeira vai ser somada a cada frame Uma pontuação, um valor Para que indique mais ou menos a distância que o personagem correu Então quanto mais longe você for Maior vai ser essa sua pontuação, tá galera? Então vai ser tipo uma metragem mesmo E uma outra pontuação que a gente vai fazer é da moedinha Então a gente vai colocar umas moedinhas Enfim, enquanto você for pegando as moedinhas vai somando o valor delas Então a gente vai ter a pontuação de distância e a pontuação de moedas Então vamos abrir aqui o script do player Ah, como que a gente vai fazer essa pontuação de distância? Existem várias maneiras de a gente fazer isso A gente poderia, por exemplo, pegar a plataforma Pegar lá o ponto final dela E ir somando a distância entre o personagem e o ponto final E depois passar para a próxima plataforma E assim sucessivamente Porém, eu acho que da forma que eu vou fazer para essa aula É mais simples Que é a gente trabalhar simplesmente com o tempo Quanto mais tempo você ficar Maior vai ser o número, né? Porque ele vai somando por tempo Ao invés de somar por distância Tá? Mas lá, né? Para o nosso jogador Para o jogador ele não vai saber disso Para o jogador vai ser a distância, ok? Então aqui eu vou criar uma variável pública Float Eu vou chamar de score E lá no update A gente vai fazer aqui a lógica do score Que vai ser o seguinte O score, que é essa variável que a gente criou Vai ser somada a cada frame Ao time Delta time Vezes um valor aqui Botei 10 de exemplo Esse valor, pessoal Quanto maior for Mais rápido você soma A pontuação, tá? Então se você quiser que a pontuação vá mais rápido Você aumenta esse valor Se você quiser que vá mais devagar Você diminui esse valor aqui, tá? A gente pode salvar A gente pode vir aqui na unit E vamos testar para ver Olha que interessante aqui em cima A variável score no meu player Tá vendo? Ela tá sendo somada 40, 50, 60, 70 E assim sucessivamente, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai exibir essa pontuação aqui em cima É claro que aqui nesse caso A gente tá exibindo um float, né? Ou seja, tá com casas decimais esse número Porém, na hora que a gente for exibir aqui em cima A gente vai arredondar Para não ficar com esses números quebrados Então vai aparecer só ali O número principal arredondado mesmo Aqui, pessoal Como a gente já tem o canvas O que a gente vai fazer agora É criar dentro do canvas aqui A nossa pontuação Um texto Vou renomear esse texto para score Vou clicar duas vezes em cima dele Para centralizar Vou marcar aqui para visualizar em 2D E aí eu vou fazer uns ajustes aqui Por exemplo, a gente pode aumentar a área desse texto Mudar ele para a cor branca aqui Aumentar a fonte Deixar ele negrito Botar aqui Não vou botar tão em cima assim Botar aqui em cima E aí, ó Eu vou mudar aqui as âncoras dele Você pode clicar aqui em cima A âncora dele está centralizada Então isso aqui não é legal, pessoal Porque ele vai pegar como referência sempre O centro do seu game Ele pode dar problema Dependendo da resolução Então é legal a gente referenciar a âncora A âncora é a partir do ponto No qual o objeto dentro do canvas Se posiciona Então aqui a gente está marcando para ele se posicionar Pegando como referência o centro Isso não é legal Então a gente pode marcar aqui O meio O centro superior Está vendo que a setinha ali até mudou Olha lá Setinha não Aquele ícone, né? Significa que eu estou pegando a posição A partir do centro superior Da cena Do canvas E aí eu vou centralizar aqui E aí, por exemplo Vai ser algo como isso daqui A nossa pontuação Que no caso vai sendo somada, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui E aumentar Deixa eu aumentar um pouquinho Deixa eu deixar mais ou menos aqui, tá? Ok? Agora, galera O que que acontece? Aquela pontuação que a gente fez A gente vai tirar ela de dentro do player Tá? Olha, não precisa Eu vou pegar e copiar E jogar para dentro do game controller Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês Que é o game controller Que vai ficar responsável Pela pontuação também Então eu vou tirar daqui A variável Vou colocar ela aqui E vou tirar aqui também Essa linha E vou colocar aqui No update Do game controller Tá? Vou fazer isso aqui, pessoal Porque eu nunca gosto De deixar a pontuação Para o personagem, tá? Porque às vezes Você pode querer trocar De personagem Durante o jogo O objeto dele E enfim A pontuação ficar salva Dentro dele Não é legal Ok? Então aqui a gente tem Public float score A pontuação vai somar Do mesmo jeito Que estava antes Só que agora a gente vai ter um visual Porque a gente tem aqui Esse score text Então a gente vai Referenciar ele aqui Public text Chamar de score text Só reforçando Que esse text Text aqui Só vai aparecer para você Se você Usar esse Namespace aqui Você tem que colocar ele Senão você não acessa As propriedades Do canvas As variáveis Enfim Os métodos Então public text Score text O que a gente vai fazer Aqui no update É dizer que o score text Vai receber O nosso score Só que se eu fizer Isso aqui, pessoal A gente tem um problema Por quê? Primeiro que o score text É uma variável Do tipo Ela precisa receber Algum valor do tipo string E o nosso score É float Só que já não dá certo Segunda questão O nosso score Ele é um valor decimal E a gente precisa Passar um valor inteiro É mais legal Então A primeira coisa Que a gente vai fazer É o math.round Score O math.round Score Passando o score Aqui como argumento Ele arredonda Esse float Então se é 0.8 Ele vai passar O valor de 1 E assim sucessivamente Só que aqui Ele ainda está reclamando Porque aqui Eu estou passando Aqui eu estou passando Um float E aqui É um string Então aqui no final A gente vai Castar isso aqui Passando o ponto ToString Aqui a gente está Castando esse valor A gente está dizendo Que esse float Vai virar string Para a gente poder Passar aqui nesse text Vamos salvar isso aqui Vamos salvar o player também Não esqueça de salvar O script do player Aqui a gente vai selecionar O game controller E vamos referenciar O score A variável Se a gente der um play A mágica acontece Então a gente já tem A pontuação somando Galera Quando eu faço Esses testes aqui Pode ser que aí Na captura de vídeo O frame caia Que realmente Quando eu estou Capturando a tela Todas as vezes Que eu vou gravar Algum jogo Algum projeto Aqui na Unity Que eu utilizo Aqui o software Ele derruba Um pouco O FPS Mas é normal Para mim aqui Está fluindo Normalmente Então olha só Que legal A gente já tem ali A pontuação Acontecendo Está vendo Já está em 300 E tal Se você quiser Que esse número Some mais devagar É só você É só você diminuir Isso aqui Botar 5 Por exemplo E outra coisa legal Aqui É a gente Botar tipo Um valorzinho De m do lado Sabe Dos números Então você soma Porque O que eu estou fazendo aqui Estou passando o string Que é o número Mais o valor Desse outro string Aqui Como está entre aspas Eu estou passando só o m Por que? Para dizer que é metros Então ele vai grudar O número naquele m Quer ver? Olha lá Legal, né? Para dizer que é metros Eu acho que fica mais interessante Então Ok Olha lá Está vendo que o número Está somando bem mais devagar agora? Antes já estava Já estava em 200 Praticamente Agora ainda está chegando em 100 Então ali você vai controlando A velocidade Que você quer Que some essa pontuação E aí aqui Ele vai infinitamente Pessoal Só que claro Se eu morrer Isso aqui tem que parar de contar E ele não vai fazer isso agora Olha lá Ele vai continuar contando Então A gente tem que frear Essa pontuação Beleza? E como que a gente pode fazer Para frear essa pontuação? Muito simples O nosso player Deixa eu fechar esses dois scripts aqui O nosso player já tem uma variável Que a gente muda quando ele morre Está vendo? O boleano Esse boleano Ele só fica true Quando o personagem morre Cadê? Aqui ó Só quando ele morre Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar Esse private em public E aqui no game controller A gente vai criar uma variável Para o nosso player Então Vou criar aqui um private Player Vou chamar de player Vou dizer que o player Vai receber GameObject.findObjectWithTag Ou seja Aí a gente vai procurar na cena Algum objeto com a tag player Que tenha o componente player Ok? E aí vai referenciar aqui O nosso objeto Aí galera É simples A partir desse momento If Player.isDead IsDead Se isso aqui for ForFalse A gente soma Se isso aqui for True A gente para Ou seja Enquanto o player Estiver vivo Executa isso aqui Simples assim pessoal Vamos dar um play aqui Fazer um teste Se eu morrer aqui agora Nessa plataforma Pronto Parou Está vendo? E vai chamar o game over Pronto Simples Não é galera? Nada de outro mundo Ok? O que a gente vai fazer agora É botar a pontuação Das moedinhas Aqui No meio das pastas Que você importou Para fazer essa série Você tem aqui Uma pasta chamada Deixa eu ver Qual que é a pasta Aqui agora Agora eu não me lembro Deixa eu ver Ah tá pessoal Eu não tinha importado A moeda Tá? Como eu deixei Para vocês fazerem O download Se vocês não tiverem Trazido a moeda É só Botar o package Que está com o nome lá No arquivo Que vocês baixaram É um arquivo zip Tem três packages dentro Um deles é O nome É coin E aí você vai ter acesso A essa pasta aqui E aqui a gente tem 3D assets Tem gold coin Prefab Aqui a gente tem essa moeda Beleza? É ela que a gente vai utilizar Então eu vou Clicar duas vezes aqui Para eu selecionar o play Voltar para a minha cena Galera A moeda Ela tem que ser adicionada Na plataforma Então na verdade A gente vem aqui no prefab Vamos selecionar A primeira plataforma Vamos supor que eu quero Botar a moeda Nessa plataforma Que é a primeira Então o que eu vou fazer Aqui dentro Com o prefab aberto Da primeira plataforma Eu vou aqui na pasta Gold coin Prefab E vou clicar Arrastar E soltar essa moeda aqui Só que essa moeda Ela está muito pequena Opa Olha o tamanhozinho Dessa moeda Está muito pequena Então Eu vou dar um Scale aqui nela Acho que mais ou menos Desse tamanho aqui Está legal E claro A gente tem que Virar ela de lado Então você pode passar 90 Aqui no Rotation Z dela Você pode subir Galera Vocês podem pôr 140 no X 140 no Y 140 no Z Pronto Aí vocês tem a moeda No tamanho legal Ok Aqui a moeda Está virada de lado O que a gente pode fazer Por essa moeda Aqui O que a gente pode fazer Por ela Uma coisa legal Seria criar uma animação Para ela Olha só que interessante A gente pode clicar Aqui no animation Seleciona o gold coin A gente pode criar Uma animação bem simples E aqui no animation Se essa aba animation Não estiver aparecendo Para você Você vem em window Animation Animation Seleciona a moeda E clica aqui em create Aqui a unit Vai te perguntar Uma pasta Para salvar a animação Eu vou botar Aqui na pasta principal Vou criar uma pasta Chamada animations E aqui eu vou colocar Prefab coin E aí galera Eu vou clicar Aqui nesse botão De record Para salvar As alterações No transform Dessa moeda No primeiro eixo Que é esse daqui A gente deixa Do jeito que está Tá 0 0 E 0 não E 90 Aqui no Z Tá E aí a gente pode Trazer aqui Mais ou menos Para frente Aqui no frame 60 A gente rotaciona ela É A gente pode Rotacionar ela Deixa eu ver Botar aqui Opa Não é no Z não É aqui no Y Em 180 Então se a gente Executar aqui a animação Ela fica assim Tá vendo Deixa eu dar um play Aqui para a gente ver Beleza Fica algo como isso daqui Aqui pessoal Eu criei várias cópias Das moedas E coloquei dentro De um objeto Chamado coins E coloquei Um sphere collider Um colisor De esfera E coloquei o colisor Como trigger Então vocês podem ver Aqui que Todas as moedinhas Estão com o colisor É Com o colisor Colocado O tamanho dele Está bem pequenininho O radius dele É o 0.007 Marcado como trigger Por que trigger? Porque eu quero Que as moedas Sejam transparentes Eu não quero Que o personagem Bata na moeda E sofra uma colisão Então a gente Marca o trigger E aí criei Essas cópias Que vocês estão vendo Aqui Posicionei aqui Na plataforma E vocês podem Fazer isso Em todas as plataformas Nos locais Que vocês quiserem Aí eu coloquei Aqui oito moedinhas E bom Elas estão com Aquelas animações Que a gente fez Agora o que a gente Tem que fazer É com que o personagem Detecte a colisão Quando ele bater Em uma dessas moedas Então para isso Galera A gente vai adicionar Uma layer Para essas moedas Então você seleciona O prefab Da moedinha Vem aqui Layer E adiciona Uma layer Que eu chamei De coin Aqui nesse caso Você vai adicionar Uma layer Coin a elas Layer 9 No caso Porque a gente Vai precisar Detectar com Raycast Semelhantemente Ao que a gente Fez Quando a gente Detecta um obstáculo A diferença É que quando ele Bater em uma moeda Ele não vai Sofrer o game over A gente vai Somar a pontuação No caso dele Do personagem Então o que a gente Vai fazer agora Pessoal É A gente vai Lá no script E aqui A gente vai criar Uma lógica Muito similar A esse Raycast de cima Tanto é Que eu vou copiar Essa estrutura Aqui É claro Que não recomendo Que você copie Digite Para você ir Se habituando Com programação Aqui eu vou Colocar Hitcoin Ou coinhit Vou trocar Porque aqui É outro Raycast Lembrando que Esse Raycast De cima Ele vai detectar Aqui pra mim A colisão E obstáculos Então eu vou Criar um outro Raycast Hit Pra detectar Somente Quando for moeda Então aqui Eu vou dar Um alt No coin Reach Beleza Qual é a diferença Básica Desses dois Ifs Primeiramente Que aqui A gente chama O game over E aqui embaixo Não Aqui a gente Ao bater Na moeda Então quando bater Na moeda Tem que acontecer Duas coisas Primeiro Que a gente Adiciona A pontuação Que a gente vai Fazer já Já essa lógica E segundo Que a gente Destrói A moeda A gente pode Destruí-la Então a gente Pode até Colocar aqui Destroy Coin Hit Ponto Transform Ponto GameObject E outra coisa Pessoal Que a gente Tem que alterar Aqui É o Aqui O finalzinho Esse Esse E aqui De is dead Não precisa ter Tá Você pode Tirá-lo E também A lei aqui Vai ter que ser Diferente Então a gente Vai ter que criar Uma outra Layer Exclusiva Para a moeda Porque a gente Criou uma Layer Lá Para as moedinhas Na Unity Então a gente Vem aqui Public Layer Mask Coin Layer Certo E vamos Aqui Colocar O Coin Layer Ok Então agora Quando o personagem Quando o raycast Detectar Uma colisão Na frente Dele Contra Um Objeto Da layer Coin Layer A gente vai Marcar lá Aí acontece Alguma coisa Que coisa é essa A princípio a gente Destrói O objeto O objeto Da moeda Então certifique-se De que todas as moedas Estejam com essa Layer Aqui Coin Se não tiver Você cria uma Layer Bota Coin Outra coisa A gente tem que Selecionar o personagem E nele Aqui O Coin Layer Você tem que Marcar Coin Coin Que é a Layer Das moedinhas Se eu tiver Colocado outro nome Para as moedinhas Para a layer Das moedas Você vai marcar Aqui E aí a gente Pode testar Vamos ver Aqui Quando eu bato Na moeda Não aconteceu Nada Pessoal Provavelmente A colisão Do personagem Está muito baixa O ray Dele O raycast A gente pode fazer o seguinte Provavelmente O que está acontecendo É isso aqui A gente tem o personagem Certo O nosso colisão Deve estar muito baixo E como as moedas Estão flutuando Ele não está Alcançando as moedas Então Para corrigir isso A gente pode aumentar A altura Do nosso raycast Para isso É só a gente somar Aqui Um new vector tree E passar um valor No y Para deixar ele alto Então vou passar Por exemplo O valor de 0 De 0 não De 1 Então olha só Aqui eu criei Eu tenho o vector tree forward Que desenha Para frente O raycast E estou somando ele A mais um vector tree Que tem o valor De 1 no y Ou seja Para frente Para cima Tá Então ele vai criar Um ângulo Para frente Para cima Salvar isso aqui E vamos fazer Um outro teste Vamos ver Vamos ver Quando eu bater Nessas moedas Olha lá Olha lá Viu lá Sumiu né Vou fazer outro teste Aqui para vocês verem Deu certo E se ainda Não for suficiente Se ainda não for suficiente Você pode aumentar Ainda mais Esse valor Olha lá Deu certo Então eu bati E peguei Destruir as moedas Ok Funcionou Essa nossa lógica O que a gente pode fazer Agora pessoal É criar aqui Um indicador Da pontuação Da moeda E somar Quando a gente Pegar essas moedas Então a gente Vai criar aqui Um novo Vou criar um image Que eu vou chamar De score Coin E Deixa eu posicionar Esse image ali Aliás image não Pessoal Vamos criar um raw image Que ele pega textura Cadê Ah cadê Ela tá aqui Bem aqui Eu não tava enxergando Um raw image Vou chamar aqui de Scorecoin Aqui eu vou trocar O texture Vou botar o texture Da moeda Se bem que não vai ficar legal Esse texture aqui não Mas não ficou legal mesmo Horroroso isso aqui Bom pessoal Aqui eu fui no google E procurei pelo sprite De uma moeda Eu nem vou executar Uma animação Não Vou só pegar o primeiro frame Dessa sequência aqui Vou mudar aqui Cadê 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 Aqui pessoal Vou mudar Pra sprite 2d E vou colocar Como um Múltiplo vou vir aqui no Sprite Editor aqui eu vou no Sprite Editor ah, estou sem o Sprite Editor, cara vou ter que vir aqui no Windows, Package Manager baixar o Sprite Editor, vamos lá cadê, cadê, cadê aqui aqui deixa eu ver, 2D Sprite opa, o que é isso meu amigo 2D Sprite, eu vou instalar esse trem aqui se você quiser baixar uma imagem de uma moeda vai ficar muito mais fácil, você nem vai precisar fazer esse aqui que eu estou fazendo, então vou vir aqui Sprite Editor, eu vou dar um Slice para recortar essas moedas agora eu venho aqui aqui no ScoreCoin, vou trocar esse Raw Image para Image e eu vou colocar aqui o primeiro frame dessa moeda, pronto, só isso aqui mesmo, tá, mais do que o suficiente vou colocar é, posicionar aqui mais ou menos, não vai ficar da mesma altura ali não, vou botar um pouco mais baixo e dentro dele eu vou criar um text que vai ser a pontuação tipo 0 moeda e aí aqui a gente faz uns ajustes cor branca, botar bold aumentar a fonte acho que mais ou menos aqui tá centralizar esse trem, beleza acho que é isso aqui né pessoal acho que isso aqui tá legal o que eu tenho que fazer é ir lá no Game Controller e todas as vezes que eu somar a moeda eu vou criar um método aqui para somar a pontuação então eu vou criar aqui um public vou criar int mesmo ScoreCoin e aqui eu vou criar um public void coin add addcoin certo, quando eu chamar esse addcoin o ScoreCoin vai ser incrementado além disso a gente vai precisar aqui referenciar o texto da moeda também né ScoreCoin text e a gente passa para o texto ScoreCoin text .text o valor do ScoreCoin atualizado .toString agora a gente chama esse addcoin aqui no play antes de destruir a moeda a gente chama o GameController .addcoin ok galera agora é isso acho que o nosso jogo já tá com a interface funcional é para estar tudo funcionando vou referenciar aqui o texto o texto da moeda aqui ó ScoreCoin text e vamos rodar para ver se está funcionando então quando eu pegar a moeda agora na verdade eu errei aqui né o cálculo eu errei totalmente o cálculo a propósito agora vou pegar aqui ó lá peguei três moedas somaram três moedas e minha pontuação ficou parada em 16 e deu o game over ok galera então é isso espero que vocês tenham curtido essa aula foi muito legal né a gente criou a pontuação do nosso jogo de duas maneiras diferentes você pode trabalhar com essas duas maneiras aqui recentemente no canal eu publiquei um vídeo de como salvar a pontuação se você tiver interesse em armazenar né para fazer recorde essas coisas beleza é só dar uma olhadinha aqui e é isso na próxima aula a gente prossegue aí para a finalização desse nosso projeto não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso seja novo por aqui até mais e se inscrever no canal